Eles arrasam na internet, seja fazendo dancinhas, mostrando a rotina, ou até batendo um papo cabeça com os seguidores. O importante para os digitais influencers ou influenciadores digitais é não parar. A produção de conteúdo é fundamental para prender a atenção dos admiradores virtuais e gerar engajamento. Opa, engajamento? O engajamento é como as pessoas interagem com o seu conteúdo na sua rede social. Então, independente da rede social que você esteja ali, curtida, comentário, compartilhamento, respostas no seu direct, as pessoas estarem interagindo com o seu conteúdo, é o engajamento. No topo da lista, com o maior número de seguidores no Brasil, estão atletas, artistas, cantores, pessoas que já são conhecidas do público fora da internet. Em uma única rede social, o jogador Neymar tem 169 milhões de seguidores. Aneta tem um pouco menos, 59 milhões. Mas ser influenciador digital não é a principal profissão deles. Diferente da Karen, que faz um trabalho de formiguinha para conseguir conquistar o espaço dela ao sol. A Bacharel em Direito tem pouco mais de 23 mil seguidores. Começou nas redes sociais de forma despretensiosa. Mas viu que dali poderiam surgir boas oportunidades. No início da pandemia, quando eu tinha acabado de me formar, estava fazendo a prova da OAB na segunda fase, veio a pandemia e aí fechou tudo e eu não tinha nenhuma renda, porque na época eu só estudava. E aí surgiu essa oportunidade, eu encontrei um curso bem baratinho na época para aprender a fazer provador. E aí eu fui e me arrisquei e fiz. E aí foi, em decorrência disso, começou a aparecer algumas lojas interessadas no meu trabalho em relação às minhas fotos. Hoje, a renda que vem da internet é o principal ganha-pão da amazonense que escolheu Goiânia para viver. E tem como inspiração uma das estrelas das redes, Virgínia Fonseca, que inclusive é uma das influenciadoras a cobrar mais caro por um publi post. Sabe o que é? O publi é aquele conteúdo que ele é pago para ser dito. E como que funciona isso? A pessoa que é influenciadora, ela é procurada por uma empresa, por uma instituição, por uma marca, que usa a influência dessa pessoa sobre seus seguidores e paga para ela um valor X, que é negociado ali de acordo com o impacto dessa pessoa, o tamanho que ela é, a autoridade que ela tem naquele assunto. Paga para que ela fale de um produto ou de um serviço. Explicado. De volta ao assunto. Karen foi, inclusive, com a cara e a coragem para São Paulo para tentar se encontrar com Virgínia. E acabou convidada para a festa da Influencer em comemoração aos 30 milhões de seguidores. A Virgínia, ela é uma referência para mim devido ao trabalho dela, onde ela conseguiu chegar. Como pessoa também, como ela leva a vida dela, ela é muito leve, ela é muito alegre. E essa é a minha inspiração que vem dela, vem através disso e também porque agora eles têm uma agência e eu tenho tentado ser agenciada por eles porque eu entendo, eu compreendo que, através deles, eu vou ter uma visibilidade muito maior, ter oportunidade de trabalhos muito melhores. Grandes influenciadores costumam contar com uma equipe para gerenciar suas redes. No caso da Karen, ela faz praticamente tudo sozinha. A Jordana, que é especialista em brand digital, dá algumas dicas para quem quer começar nesse mundo de oportunidades virtuais. Usar a rede social para gerar autoridade no seu contexto é uma ótima estratégia para os profissionais liberais, para os empreendedores que querem se destacar no mercado de trabalho também. Ela garante que, apesar do preconceito, ser influenciador digital é, sim, uma profissão e que pode melhorar a vida de muita gente. Nós temos que tirar um pouco desse preconceito que as pessoas têm. Ah, é só a pessoa que fica feliz o dia todo nas redes sociais falando com a câmera. Não, ele é um influenciador digital e isso é uma profissão. E sabe aquela máxima? Quem não é visto, não é lembrado? Então se joga! E cada foto de biquíni que eu postar é um tiro Cada rebolada que eu der é um tiro Cada vez que eu desço até o chão é um tiro Um tiro no seu coração